Olá pessoal, aqui é o professor Barone, passo aqui para comentar com vocês aí os últimos acontecimentos do PVBI11, VBI Prime Properties, muitas dúvidas, muitas perguntas aqui chegando pela internet, então achamos melhor gravar o vídeo. Mas antes de comentar essa operação, quero lembrar todos vocês para se inscrever no nosso canal, deixar aqui o seu comentário, dar aquele joinha e lembrando também que nós estamos aqui na nossa Black Friday, então toda a descritiva aqui embaixo do vídeo, aqui QR codes, enfim, o pessoal da Suno sempre coloca para vocês algumas informações, então vamos em frente. O que de fato aconteceu com o PVBI11? Foi anunciada a venda, a adenação do ativo Torre B de Bola, do JK, do Complexo JK, por R$ 237 milhões, sendo que R$ 165,9 milhões pagos à vista, R$ 35,5 milhões em julho de 2023 e R$ 35,5 milhões pelos próximos 12 meses, ou seja, no final do próximo ano, essas parcelas corrigidas pela inflação. Muito importante entender que movimentos como esse são saudáveis para a nossa indústria como um todo, para mostrar, de fato, a marcação do valor patrimonial dos ativos, então há muitos ensinamentos, há vários desdobramentos de uma operação como essa. A primeira delas é que o resultado líquido, a TIR líquida de 46,4%, o que é a TIR? A taxa interna de retorno, considerando todos os investimentos, tudo aquilo que foi feito, também os aluguéis recebidos e, por outro lado, tudo que saiu, todas as despesas, então tudo que teve de despesa também. Então, desde os investimentos realizados, as despesas realizadas, com todos os aluguéis recebidos. Então, é o resultado líquido entre o desembolso e os recebimentos. E essa TIR, gerada aí de 46,4%, vai representar um lucro por cota de R$3,27, sendo que, como eu disse, 70% recebidos em 2022 e os outros 30% para 2023 nos outros semestres. Bom, o que é muito importante da gente lembrar? Como eu falei, esse fato relevante tem várias coisas que a gente precisa destacar. Primeiro destaque da venda dessa torre B do Complexo JK é que, há um tempo atrás, vocês vão se lembrar bem, no ano passado, a gestão tentou comprar mais participação desse ativo. O fundo tem hoje 20% deste imóvel, desse complexo. Lembrando que este ativo representa cerca de 13%, 14% das receitas do fundo. Então, tem 20% de participação no ativo, mas representando cerca de 13% das receitas do fundo. Então, há pouco mais de um ano atrás, a gestão tentou fazer uma emissão para comprar mais participação. Mas, naquele momento, aconteceu uma questão bem adversa. Por quê? Teve uma correção, uma reavaliação patrimonial, e a emissão acabou ficando sendo realizada abaixo do valor patrimonial. Inclusive, vários investidores do mercado criticaram essa emissão abaixo de patrimonial. Mas o contexto era que a reavaliação tinha sido feita ali muito próxima da emissão e, consequentemente, tido essa diferença. E como o valor de mercado estava mais próximo da emissão do que do valor patrimonial, consequentemente, essa emissão não logrou sucesso, teve uma captação muito pequena e não teve sucesso para ampliar. E o fundo, a gestão, declinou esse aumento de participação. E agora, pouco mais de um ano depois, é feita, então, essa venda, 24% acima do valor patrimonial agora apurado em setembro de 2022. E qual é esse resultado que eu falei para vocês? De 46%, essa tia de 46%. O valor de compra do ativo na faixa de R$30 mil, o metro quadrado, e o valor de venda próximo a R$39 mil no metro quadrado. Lembrando que ocorreu o que se chama de compressão de cap. O fundo compra em um determinado cap e vende em um cap muito menor. O cap dá venda de 5,1%. Então, isso é bastante significativo. O ABL do fundo, que o fundo detém de 6,1 mil metros quadrados, o ativo foi construído em 2015, é um AAA muito bem localizado, do ativo pouco replicado. Então, muitos de vocês podem falar assim, poxa vida, Bais Baroni, será que realmente valeu a pena? Eu acho que a gestão ativa tem que ter realmente foco no resultado, não no amor do imóvel. A gestão ativa tem que ter essa prerrogativa, tem que ter essa liberdade de virar uma página, virar um ciclo e tentar surfar outras ondas. A gente está aí com a possibilidade da integração, da consolidação do VELOL dentro do próprio PVBI, possivelmente pode ter outros movimentos, possivelmente pode ter outras aquisições. Fato é que foi comprado por 30 mil e 1 mil reais por metro quadrado, vendido por quase 39, a compressão de cap de 6,5 para 5,1 e o lucro vai para o bolso do cotista. E o que vai se fazer com esse dinheiro? Qual é o resultado de tudo isso? Bom, entra outra questão que acho que vale a gente conversar um pouquinho. A gestão apontou que vai quitar, veja bem, quitar a alavancagem, tá? Então, com esse pagamento à vista aí, já vai se receber 166 milhões de reais e vai quitar a alavancagem. O fundo tem dois CRIs, um emitido a IPCA mais 5,40 e o outro emitido a CDI mais 2,15. Lembrando que ambas possuem aí uma carência de principal, mas o objetivo dessa entrada de recursos é justamente quitar a alavancagem e a partir deste movimento, PVBI passa a ser um fundo com zero alavancagem. Para um fundo, agora que a gente começa a aprender coisas bem legais, a estudar coisas legais, para um fundo de lajes corporativas, em que você, sim, tem uma certa segurança contratual, mas não tanto assim quanto um contrato atípico, de longo prazo, pode você fazer uma coisa mais bem casada, o risco é maior. Então, no fundo, como o PVBI estar zero alavancado, reduz, sim, o risco do fundo. Não quer dizer que era arriscado, quer dizer que reduz o risco, bastante, né? Porque você agora passa a ter um ativo plenamente performado. Perdeu-se esse ativo, sim, porém, você diminui também o risco sistêmico do fundo, né? Até porque o CDI está em 13,75, deve ficar assim por mais um tempo, e então essa dívida vai aumentando o passivo ali, impacta também o valor patrimonial, e agora você coloca isso no eixo. Mas, Barone, alavancagem não é bom? Bom, se bem feita, sim. E agora fica outro aprendizado. Você percebe que até tem um gráfico bem interessante que a gestão publicou. A renda do fundo, há um tempinho atrás, era 0,56, ela corrigiu nos últimos meses para 0,57, e agora, com esse novo cenário, né? Excluindo aí esse efeito de lucro de 3,27, que será pago aí entre esse ano e o próximo, a renda vai subir para 0,58. Você pode se virar e falar assim, poxa, mas perdemos um ativo e ganhou-se apenas um centavo? O fundo perdeu um ativo e ganhou apenas um centavo? Aí que entra a questão da alavancagem, né? Pensando aqui, esquece um pouco o PVBI, vamos fazer um exercício aqui. Um fundo 100% alavancagem, um investimento 100% alavancado, o potencial está justamente nesse ganho, né? Ou seja, veja, você tem todas as despesas financeiras sendo pagas pelo aluguel, porque você está tendo uma entrada de receita e uma despesa aqui que uma coisa está zerando a outra. Então, o investidor ultra-qualificado, o investidor ultra-profissional, às vezes ele compra tudo alavancado não se preocupando com aquela renda, com aquele fluxo de renda, porque ele está de olho justamente no potencial de ganho de capital. E em algum momento, vai depender do prazo dessa dívida, 5, 6, 7, 8, 10 anos, no final, no residual, ele vai ter um imóvel para ele. Então, ele fez o aluguel pagar as despesas financeiras, ele conseguiu acomodar esse fluxo e, no final, ele pode ter esse ganho de capital. Óbvio, a premissa é você ter um imóvel bom, competitivo, líquido, que o mercado se interessa. Isso tudo não é 100% verdadeiro. Se você tiver um imóvel ilíquido, um imóvel que não se interessa, um imóvel que pode ficar vago e não conseguir novos locatários, então, uma série de coisas. Voltando um pouquinho nessa questão do cap compression, nessa compressão de cap rate de 6,5 para 5,1, vocês vão se lembrar muito bem que quando foi tentado, foi tentou-se fazer a emissão no ano passado, o gestor chegou a falar mais abertamente sobre isso, de que a ideia era capturar ainda um potencial alta dos aluguéis que estavam se desenhando no mercado corporativo de São Paulo, um cenário fim de pandemia, início desse novo ciclo imobiliário, principalmente nessa micro região de São Paulo. Acontece que o gestor está vendendo uma compressão de 5,1 e possivelmente o comprador é que irá tentar, então, fazer essas revisionais positivas. O que o gestor propôs ou entendeu-se que seria feito, possivelmente foi feito mais não na intensidade que ele gostaria e isso vai ficar aí para os próximos meses e próximos anos para o comprador, e não mais para o fundo. Bom, então, torre B, eu ativo torre B, B de bola, do Complexo JK, em tese, não faz mais parte do portfólio do fundo, pede-se um ativo de boa qualidade, mas se aprende muito com uma coisa que eu quero deixar claro aqui para vocês, mas muito claro. Eu tenho comigo que a alavancagem tem que estar acompanhada de gestão ativa. Fique atento, o fundo imobiliário que está alavancado e que está comprando e vendendo ativos, fazendo esse giro, ele gera, de alguma maneira, ou ele tende a gerar valor para o cotista. A alavancagem pura e simples, sem estar acompanhada de gestão ativa, na minha visão, maximiza o risco, a não ser que, em casos muito específicos, seja uma operação pequena, seja algo residual ali de pouco impacto dentro do patrimônio do fundo. Então, de novo, acaso e acaso, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês, como regra geral, é que o PVBI aí nos mostra que a alavancagem, ela gerou valor, ela conseguiu capturar esse ciclo, mesmo que seja um microciclo de mercado, ele conseguiu entrar a 30 e a sair a quase 39 mil reais por metro quadrado. Outra questão que as pessoas podem se perguntar, mas Barone, será que não seria interessante aguardar um pouquinho mais e esperar para vender por 45, 50? De novo, pessoal, eu acho que tudo é questão de entender o contexto do fundo. O fundo tem um passivo, tem uma alavancagem, ele tem uma dívida que está corranhando, ele está olhando para outros ativos para serem adquiridos, como é o caso aí do Veloz, ser incorporado nesse caso. Então, gestão ativa, como eu disse, você não pode ter amor ao prédio, você tem que ter amor ao negócio, ao resultado e essa capacidade de gerar valor. Então, de alguma maneira, sim, foi gerado um expressivo valor e matematicamente falando, 46% de TIR. Lembrando mais uma vez, a TIR, a diferença ali das entradas e as saídas. É tudo aquilo que você gastou, tudo aquilo que você recebeu, você faz a conta ali e vê se o resultado ele é líquido positivo aí no caso do PVBI, 46,4, né? Bom, 46% em grandes números aqui de TIR, de resultado, né? 46,4, confirmando, 3,27 por cota. Bom, pessoal, então é isso. Espero que a gente tenha aprendido um pouquinho mais sobre alavancagem, sobre gestão ativa e sobre essas possibilidades que os fundos imobiliários têm e, na minha opinião, isso vai aparecer cada vez mais. Isso vai ficando... É uma sofisticação e uma consequência natural da evolução da nossa indústria de fundos imobiliários. Ok? Mais uma vez, lembro, estamos na Black Friday, está aqui toda a descrição embaixo para vocês, todas as informações aqui que o pessoal da Assuno deixa. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e dê aquele joinha. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!